Essa aqui é pra quem não quer comprar um microcomputador, não dá mais, né? Não, não dá. Olha, o estoque acabou, esgotou, não tenho mais pra entregar esse ano. Detalhe, nós vamos estar fechados do dia 23 ao dia 6, reabriremos dia 7 de janeiro. Cadê o sorriso? Tá aqui. É, sorrisão, vendeu muita máquina esse ano. Os nossos funcionários estão super agradecidos com você, consumidor, comprou equipamento com a gente. Micronorte, aqui na Micronorte. Eu quero agradecer aos fornecedores da Micronorte, aos clientes, ao pessoal do Shop Tour. Esse ano nós já encerramos, só dia 7, com várias promoções, pronta entrega pra você aqui na Micronorte. E toda essa felicidade, gente, não é à toa, não. Ele não tem mais máquina na loja pra entregar. Isso aqui é showroom, tá? Isso é showroom e é capaz de vender ainda. É capaz de vender, não duvido não, viu? Então, ó, a gente que fala sempre da Micronorte é isso aí, quem trabalha direitinho, né? Fica nessa felicidade no final do ano e não é à toa, não. Trabalhou muito bem o ano inteiro. Foi, foi. Agora o pessoal vai descansar, o meu pessoal vai descansar. Quinze dias parado, descansando na praia ou no campo. Pra ir em janeiro, fevereiro, março, o ano todo atender bem vocês, como a gente sempre atende. A gente não abre de domingo, pros nossos funcionários também estarem sempre bem-humorados pra te atender. Isso é importante, viu? Quer falar endereço? Telefone, Micronorte? Telefone é 6959-6661, aqui em Santana, na Avenida Cruzeiro do Sul, 2811. Só em janeiro? Só em janeiro. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.